O presidente da república, ele é negacionista, ele negou qualquer forma de isolamento, ele sem máscara ia para o povo. Num ato populista, ele nunca foi do povo. Pegue antes da pandemia se ele ia para os braços do povo, ele não ia. Ele não ia. Pegue a história dele como deputado, ele nunca foi para os braços do povo. Ele ia dar tiro em estande. Ele levou a facada no braço do povo, Tiago. Mas, atribuir ao presidente negacionismo ou atribuir ao presidente excesso de exposição, ele é o presidente da república. Ele se expôs, ele disse ontem, sou uma pessoa do povo, gosto de estar com as pessoas. Boris Johnson também foi contaminado e todos, de novo, estamos expostos. Infelizmente, não há ainda uma vacina, não há ainda um remédio seguro. Os tratamentos são tratamentos alternativos, são tentativas. E essa é uma posição absolutamente coerente do presidente, não entendo como irresponsável, nem como negacionista. Ele é um líder do país, assim como outros. A Angela Merkel, quando faz seus pronunciamentos, quando faz as reuniões, muitas vezes está distante de pessoas, mas também não usa. Boris Johnson, a mesma coisa. Donald Trump, a mesma coisa. Então, assim, o uso de máscaras agora, que ele está contaminado, é realmente muito necessário. Num passado recente, realmente todos passamos a usar as máscaras. Mas, este não é um fato que deva ter tanta relevância ou que deva suscitar tanta discussão, assim, porque o presidente adotou, sim, o uso da máscara. Ele, como líder de nação, a obrigação maior dele é conduzir o país para enfrentarmos essa pandemia, com todos conseguindo chegar ao outro lado da melhor forma possível, não só no aspecto da saúde, mas também no aspecto da economia.